O avanço nesse combate luta contra a variante Ômicron, o Ministério da Saúde avalia pedido de liberação de autotestes para detectar a Covid-19 de Brasília, Yasmin Costa. Até a próxima quarta-feira, o Ministério da Saúde vai enviar uma nota técnica à Anvisa, solicitando a avaliação do autoteste para o diagnóstico da Covid-19. Segundo o secretário-executivo da pasta, Rodrigo Cruz, o exame pode ser uma ferramenta a mais contra a disseminação da variante Ômicron no país. O autoteste da Covid é parecido com os testes de gravidez e diabetes vendidos em farmácia. Atualmente, os autotestes para detecção da Covid-19 não são comercializados no Brasil porque existe uma resolução da Anvisa que proíbe esse tipo de exame. Inclusive, a agência divulgou na última sexta-feira que para adotar esse tipo de autoteste aqui no país, seria necessário que o Ministério da Saúde implementasse uma política pública sobre o assunto. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que não é contra o autoteste. Inclusive, já fez um exame desse tipo nos Estados Unidos. Mas na avaliação dele, não há possibilidade de implementá-lo como política pública no país. Então, se já é complexo eu ter a testagem realizada por um profissional de saúde lá na ponta, na atenção primária, imagina num país com 210 milhões como é que é a questão do autoteste. Vamos ter a rasteabilidade devida? Então, sem ter essas respostas em relação à efetividade da política e à custa-efetividade, essa promessa de ter essa política pode não ter o resultado que nós desejamos. Isso não significa dizer que o teste não possa ser vendido nas farmácias, como acontece com outros medicamentos. A secretária extraordinária de enfrentamento à Covid, Rosana Leite Melo, reforçou que a rastreabilidade é bem difícil. Ele é cadastrado, ele é registrado e nós temos bastante dificuldade, até os testes que nós enviamos para o município, muita dificuldade no próprio registro. Muitas vezes vocês falam, olha, o Ministério não está testando, nós mandamos, os testes foram testados, mas cada município tem as suas dificuldades que a gente também reconhece. E o autoteste a gente tem que ter não só esse compromisso da rastreabilidade para o nosso sistema de vigilância acompanhar e a cultura também. Outros países, como Portugal, Estados Unidos e Espanha, já utilizam o exame para agilizar o diagnóstico da Covid.